E a partir de agora, os trabalhadores podem dar entrada no benefício por incapacidade temporária o antigo auxílio-doença, nos Correios. O Ceará tem 200 agências dos Correios. 70% delas hoje estão aptas a receber o ateste médio no Balcão Cidadão. O funcionário vai digitalizar a documentação e inserir diretamente no sistema do INSS. A parceria promete dar mais agilidade às concessões de auxílio-doença com até 180 dias de afastamento. Não precisa agendar, não precisa ligar, é só chegar no Balcão que nós vamos atender. Porém, é necessário trazer toda a documentação para nós darmos andamento. Então, o atestado, o laudo, sem rasuras, com nome legível, com assinatura do médico. E aí, a gente dá andamento, manda. O Correios não faz análise. Nós vamos fazer digitalmente no sistema teste médio do INSS e encaminhamos para o INSS. Os novos locais também facilitarão o atendimento dos trabalhadores que não têm acesso à internet. Mas, lembrando que o requerimento por aplicativo Meu INSS pelo site continua. Também ligar no 135. Caso ele ligue para o 135, ele pode já fazer o requerimento do ateste médio. Iniciar esse requerimento do auxílio por incapacidade temporária, ateste médio, lá na nossa central 135. E entregar a documentação comprobatória, atestado médico e documentos pessoais, em até cinco dias, em uma das 2.600 agências dos Correios espalhadas pelo Brasil. No país, a solicitação do benefício por incapacidade temporária representa quase 80% dos auxílios concedidos pelo INSS. Dessa forma, a gente aumenta a capilaridade de atendimento da nossa população. As 2.600 agências dos Correios se somam às mais de 1.500 agências do INSS pelo Brasil. E a gente dá mais conforto e presta um serviço melhor à população brasileira. E a gente dá mais conforto.